Salve galera, bem-vindos ao canal, pra você que é novo por aqui, saudações aos velhos amigos. Hoje eu vou mostrar uma árvore que eu vou inclusive pedir a ajuda de vocês, né, pra tentar ter a identificação dela. Olha que árvore linda aqui que eu tô tendo a oportunidade de tá aqui embaixo dela e a satisfação de mostrar pra vocês, né. É árvore nativa, popularmente chamada, se eu não estiver enganado, de mirindiba, tarumarama, fruta de viado, enfim. Tudo indica que as sementes dessa planta vieram de Tocantins, né, há bastante tempo atrás, recebidas aqui pelo nosso saudoso doutor Luiz Carlos. Tô aqui na coleção dele hoje, inclusive, já faz alguns dias, né, na verdade já faz quase uns dois meses que a gente tá monitorando essa planta. Que ela tá com frutos verdes, de acordo com o nosso amigo Paulo Serre, que é, conhece a sua coleção há mais tempo que eu. É a segunda vez que ela tá frutificando, ou seja, ela fica uma árvore bem grande, né. Eu acredito, nós acreditamos, né, o Paulo, inclusive, que é quem sugeriu, que deva ser a buchenavia tomentosa. Buchenavia tomentosa, olha que nome legal. Mas existem outras espécies de buchenavia, né, todas bem parecidas, inclusive. Então, a gente fez aí umas imagens mais inclusas, os frutos ainda estão verdes. Semana que vem vamos voltar aqui pra tentar pegar eles maduros. Vou acompanhar semanalmente aí, tá difícil de eu conseguir vir aqui. O meu tempo tá, anda, muito corrido. Molecada crescendo. Então, eu queria a ajuda de vocês pra tentar a correta identificação dela. O Diogo vai inserir as imagens dela mais inclusas, aí das frutas ainda verdes, né. Mais das folhas, do broto, né, do caule também, Diogo, é bom fazer. Pra vocês tentarem nos ajudar. Fruta nativa, não provei ainda, dizem ser muito boa. Já temo, muda dela, já, pelo menos, de alguma buchenavia aí, que... Acho que seja atormentosa, né, temo, muda já. Então, vocês que vão ajudar aí, os botânicos que nos acompanham aí. Eu não sou botânico, só sou um entusiasta do assunto. Então, prefiro não fazer nenhuma afirmação aí. Vou me basear no que vocês me afirmarem. Pra gente descobrir o que realmente é essa belezinha aqui. Mas o que eu garanto pra vocês é que é uma árvore linda, frondosa, né. É grande, não sei a idade exata que ela tem. Essa é uma parte não muito antiga do pomar do doutor. Então, eu tenho irmãs dela, filhas dela plantada lá no sítio, que estão até se desenvolvendo bem. Então, o crescimento dela, eu acredito que seja rápido. Dá uma copa grande, bacana, né. Então, pra quem tem espaço, eu acredito que vai ser uma ótima opção, beleza. Mas, vamos estar acompanhando aqui. Vocês vão estar aí monitorando junto com a gente, né. Daqui uns dias devem estar maduros os frutinhos. E aí, a gente vai poder dizer se, assim como Bela, ela também é muito saborosa. Tá bom, galera? Então, se gostou, deixa o joinha aí. Se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho aí. E até a próxima. Logo eu volto pra ver se ela já tá no ponto. Valeu!